Fala meus amigos, eu sou Elia Machado e voltamos aqui mais uma vez. Eu tinha falado no vídeo passado que se vocês dessem 100 likes naquele vídeo do Avada, só 100 likes, eu voltaria com um vídeo incrível e um piloto de winning que a gente ia fazer só com esse bebezinho aqui. E vocês foram tão insanos que vocês votaram muito mais, deram muito mais likes, deu 400 alguma coisa, alguns comentários lá, então a gente foi obrigado a produzir um negócio muito top pra vocês. Já deixa o like, acompanha o vídeo aí, tem 30 segundinhos e depois disso eu vou responder algumas perguntas que eu fiz lá no meu Instagram pra galera, eu vou começar a responder toda a parte do filme, como é que a gente compôs, como é que a gente fez, algumas partes técnicas que a galera perguntou e vamos que vamos, tamo junto. E agora eu vou pedir só pro amor da minha vida, Carol, aqui pra poder ler suas perguntas, seus links aí no meu Instagram. DJ Camilo Barbosa, eu preciso ter alguma documentação para comprar um drone? Então, Carol, não precisa ter documentação pra comprar um drone, você pode importar, comprar no Brasil, tá? Tanto faz a loja. É o seguinte, quando chegar no Brasil, ele tem que ser homologado obrigatoriamente na Anatel, tá bom? Senão o seu drone aí tá fora da lei, beleza? Então se já é homologado, beleza? Senão você tem que homologar. Outra coisa, você tem que registrar o seu drone, tá bom? Dentro dos órgãos responsáveis pra ter um numerozinho ali em cima dele, ou em alguma parte quando você voar nele ali, pra você poder fazer um voo tranquilo, quando alguém pedir documentação, polícia, tanto faz, você consegue mostrar e ver que tá dentro da lei. Fechou? Batista perguntou aqui. Batista, na verdade é André André, mas é Batista, né? O que mais deu trabalho na produção? Na verdade, Batista, o que deu trabalho na produção é o seguinte. Eu sou um bom piloto, modestamente, então eu não consegui fazer os voos em modo A, porque é o modo manual, né? É o controlezinho aqui, se não voar, você cai. Nós conseguimos fazer algumas cenas ali específicas, o que dá mais trabalho nesse tipo de produção é o seguinte, é você entrar no tempo da manobra da moto ali no caso, tá? O Rafael é um piloto bem experiente, aí anda em alta velocidade fazendo as manobras, então pra você entrar no time da manobra, é um pouco mais complexo. Mas ali nós fizemos toda essa produção com um tempo ali de bateria de uns 6 minutos, então pensa que foi bem assertivo. É isso aí. Doug Souza, prefere usar a manopla ou o controle da vaga? Na verdade, galera, pra quem não tá familiarizado aí, a manopla que o Doug tá falando é isso aqui, ó. Tá? É o Motion Controller. Tá aqui, ó. Eu não gosto de usar porque, na verdade, o Motion Controller você não controla seu drone, tá? Você faz ele por indução e o software do drone reconhece o que você tá fazendo e aí ele tenta simular mais ou menos o que você tá fazendo com a sua mão e dá o comando ali no drone. O controle principal do drone é aqui, ó. É o seu controle aqui. Você levanta um tanteirinho aqui e vem no modo manual aqui, ó. Já fica até no nosso. E vai controlando. Isso aqui você controla 100% do seu drone. E no modo manual. Se você jogar aqui, ó. Vamos jogar naquela câmera aí. Se você jogar aqui, ó. Modo esporte. Modo normal. Você tá sempre controlando seu drone. Você vai ter total liberdade quando você jogar aqui, ó. Modo manual e nem controlando. É mais difícil, porém, tem mais liberdade. Então, eu recomendo aí sempre voar no modo manual, que é o modo acro, aí, raiz. Rei Underline Teixeira. Teixeira que foi nosso aluno no Caronho em 2020, 2021, né? Foi um aluno da nossa turma, teve destaque aí. Fotografa muito. Depois dá uma olhada lá no Instagram ali. Qual editor tu usa? E como cria seus presets? Então, Teixeira. O editor que nós vamos aqui na produtora é sempre o Premiere e o After, tá? São os dois que a gente gosta de trabalhar ali, colorir, fazer a pós-produção. Já na criação de presets, ou do que a gente usou, nesse filme nós não usamos presets, tá bom? Nós fomos colorindo do começo ao fim. Por quê? Porque na produção a gente precisava mostrar o tom da moto original. Se a gente não colocasse o preset, ele ia mudar o tom da moto. Então, a gente ia ter que reduzir, aí ia ficar a coloração legal. Ali nós não usamos. A gente foi colorindo do começo ao fim e o tom da moto prevaleceu branco, que é o principal ali, tá bom? Junto com o piloto. Por isso que a gente não usa preset em algumas produções. Outra, nós usamos os nós, que é uma coloração nós que a gente criou aqui. E a gente vai só afirilando, né? E moldando a coloração que a gente quer naquele preset ali, naquela cena. Vamos lá, mais uma pergunta. D, underline Arthur, underline Leal. E o que se espera para os próximos avanços? E o que sente mais necessidade em questão de tecnologia? Bom, primeiro, para os próximos avanços, não sei se você está falando da produção ou avanços em tecnologia. A gente sempre tenta aprimorar e usar a tecnologia que nós temos naquele momento a nosso favor. Então, conforme vão lançando mais tecnologias no mercado, a gente vai tentando mudar ela ao nosso favor. Tem tecnologia que não precisa fazer a compra, adquirir, porque não vai interferir no nosso trabalho. Mas a grande maioria interfere e ajuda muito. Então, a gente vai sempre comprando os equipamentos, trocando as nossas coisas e aprimorando o nosso trabalho, porque a tecnologia facilita o trabalho. Já o que nós sentimos de necessidade em questão de tecnologia é o avanço e a facilidade. No caso aqui dos FPVs, vamos falar do FPV que é o que a gente está falando no vídeo, né? O FPV raiz, aí o sinopro e tudo mais, ele tem a queda livre, é da hora, você consegue jogar a queda livre para baixo e tudo mais, mas você tem que fazer a montagem dele dos usados, mas se você compra de algum lugar que já está montado, você tem que entender de montar as coisas, de fazer um pouquinho de elétrica, de entender algumas coisas para poder montar ele e não dar qualquer novidade em alto, não cai e tudo mais. O que a DJI fez? Ela lançou um FPV no começo, é o grandão, o FPV deles mesmo, que você consegue fazer os voos e tudo mais, mas não sei se o sinopro aqui com um pouco mais de tecnologia, você consegue fazer voos indoor e tudo mais, e ele facilita, facilitou o mercado para quem queria entrar nesse mundo de FPV. Logicamente, quem entrou no mundo de FPV por aqui, vai querer fazer a questão de FPV raiz, porque é legal você fazer a montagem do superflor e tudo mais, mas isso aqui é tecnologia, facilitou o mercado, abriu portas para mais pessoas entrarem no mercado, entendeu? Então, essa é a questão da tecnologia que eu quero falar, quanto mais tecnologia vai entrando nas coisas, mais acessibilidade fica para a galera, a pessoa começa a acessar aquilo que ela não acessava antes, isso é muito importante. Faz a roda do mercado girar, faz mais profissionais que não tinham nem ideia que conseguiam fazer aquilo, conseguem entrar no mercado, isso é muito importante, não só em drones, mas de modo geral de tecnologia nas coisas, entende? Ferreirinho 81, qual piloto é mais bravo aí? O drone ou da moto? Ferreirinho, eu vou te falar que aí o mais bravo são os dois, porque se a gente não tivesse a junção de talento, ele deu o saber montar, montar não, saber voar o drone naquele momento, em cima das manobras que ele estava fazendo, em alta velocidade, eu consegui concluir as manobras do drone, porque ele tem que mandar o drone junto com a moto, não ia sair nada, então nesse caso aí eu sou bravo no alto, e ele é bravo no baixo, então os dois são bravos mesmo, ficou aqui só enfeitando minha água, e se você ainda não deu like no nosso vídeo, Dá o like aí por gentileza, isso fortalece bastante, certo? Eu quero a meta aí pelo menos agora de 200 likes, fizemos 100 no outro, faz 200 vezes que a gente solta mais um vídeo, toda semana a gente está postando conteúdo lá no meu Instagram pessoal, tá bom? Hoje nós temos aí 3 Instagrams, o meu Instagram pessoal, onde eu posto as coisas com o meu outro mais, o da produtora, onde a gente só faz coisas de casamento, 15 anos e festas, e o do estúdio, onde a gente só coloca trabalhos relacionados a moto, carros famosos, grandes marcas, tá bom? Então acompanha aí, o link está na descrição dos vídeos, beleza? Depois segue a Carol também lá, que é a minha esposa, mas parece que eu conto dela também, fechou? Tamo junto, e não se esqueçam de se inscrever no canal, fechou? Se fortalece bastante, e recomendo esse vídeo aí para aquele amigo aí, que está querendo saber mais sobre FPV, sobre a Vata, se vale a pena comprar, se não vale a pena comprar, nós temos aqui nos cards alguns filmes sobre o Avata, explicando tudo mais, dá uma bizoiada lá, fechou? Tamo junto!